Pessoal, nós estamos aqui no Brás, vamos gravar aqui pra vocês, ó. Gente, pecinhas maravilhosas. Por gentileza, quanto que tá saindo, mais ou menos, as calças? Quinze. Quinze reais? Quantas pecinhas daqui pra tacado? Doze. Doze pecinhas? Doze por modelo. Doze por modelo? Tá, entendi. Mas depende do modelo, o valor. Ele vai multiplicando. Como assim? Essa tem quinze. Ah. Só que essa aqui a gente... Quinze, essa é treze e cinquenta. Ah, tá. Quinze, quinze e cinquenta. Essa? Mescla? Quinze. Quinze, essa? Doze e cinquenta. Doze e cinquenta, essa? Doze e cinquenta, Flair? Dezessete. Dezessete, essa? Dez. Doze. Doze, essa? Dezesseis e noventa. Dezesseis e noventa, e essa? Doze. Doze. Aí eu tenho que comprar doze peças desse modelo. Isso. Então é grade fechada que vocês vendem. Perfeito. Aí aqui nós temos blusinhas também, ó. E tem até... Eu tô vendo que vocês têm até plus size, né? Quais os valores? Vamos lá. Vamos passar pra pessoal. Doze reais. Doze reais as plus size. Olha, bem amplas as peças, hein? Tem até de lese. Essa de lese tá quanto? Doze. Doze também? Doze. Tem tamanhos? Tem. E como que funciona? Vai vir variado o tamanho? É. O tamanho vem duas peças com M5G. Ah, tá. Ah, vocês também que selecionam as cores e tamanhos? Perfeito. Esse folhismo da corte também. Hum, entendi. Essa daqui? Estampadinha? Essa daí vai do P ao Extra. Do P ao Extra tá saindo quanto? Do P ao GZ tá saindo nove e cinquenta. Ai, nove e cinquenta, gente. Olha isso. As plus size, onze. As plus size, onze. E a extra, doze. Perfeito. Essa daqui é o mesmo valor? Dez. Dez reais, essas? Dez. PMG. Essa daqui? Dez. Dez também. Doze por modelo? Dez. Olha o tanto de estampa que tem aqui. Aí as estampas vocês que escolherão? As estampas do pacote eu já vi surtidas. Ah, entendi. Perfeito. As lisas pode escolher. As lisas pode escolher, né? Olha as lisas. As lisas tão saindo quanto? Dez. Dez também? Olha que oportunidade de negócio, gente. Pra você que quer aí revender em preço único, às vezes você ganha uma margem de lucro pequena, mas você vende na rotatividade igual o pessoal do Brasa, entendeu? Muitas vezes me perguntam sobre quem vende preço único. A pessoa geralmente não ganha cem por cento em cada peça, gente. Às vezes algumas peças você ganha cem por cento e nas outras você ganha uma margem menor, porém vende na rotatividade. Esse daqui tá saindo quanto, shortinhos? Oito e cinquenta. Oito e cinquenta essa? Dez. Dez. Aqui o topzinho? Doze plus size. Doze é plus size? Esse é o topzinho? Do G1 ao G4. Do G1 ao G4. Essa daqui? Isso daí também é dez. Dez reais. Aqui é conjuntinho? É conjuntinho, vinte e cinco. Vinte e cinco conjuntinho, ó. No risco lycra. Tá? Tem várias estampas. Nossa, bom preço, né? Esses shortinhos aqui saem quanto? Sete e cinquenta. Sete e cinquenta também tem cores e tamanhos, né? Isso. Cores e tamanhos. Esse daqui caneladinho? Sete e cinquenta também. Sete e cinquenta também. Aí aqui nós temos shortinhos de fitness, né? Sete e cinquenta. Olha, ele tem bolso, tem detalhezinho assim de amarrar. Oportunidade de negócio, peças a sete e cinquenta, hein? A partir de sete e cinquenta. Qual que é a peça mais barata que você tem aqui? As de sete e cinquenta. As de sete e cinquenta? Perfeito. Ai, a regatinha. Olha, tem regatinha fitness de sete reais, gente. Olha lá. O vento já tá ajudando a gente a mostrar as estampas, né? Olha que maravilha. Ó, tá vendo? Várias estampas. Regatinha fitness a sete reais. Esses shortinhos aqui saem quanto? Oito e cinquenta. Oito e cinquenta. Ele é no viscolaicra e ele tem bolsinho, tá, gente? Várias cores e vários tamanhos também. E aqui? Aqui são vestidos? Esse vestidinho é uma guinha princesa, dezessete. Qual que é uma guinha princesa? O primeiro aqui, ó. Ah, esse aqui. Dezessete. Esse aqui? Doze. Doze. Veste legging. Esse aqui? Vestidinho canelado? Isso. Esse aqui, doze. Doze reais. Aqui? Dez. Dez reais, esse modelinho aqui, ó. E aí? Esse aqui tá dez reais, menino, vestido? Dez reais. Do P ao G. Do P ao G. Perfeito. Ele é como se fosse liganete, tá? O tecido é bem geladinho. Aqui esse? Quinze. Quinze reais. Olha que gracinha, vestido de quinze, gente. Loja de preço único de vinte, vai arrasar, né? Olha aqui. Esses? Dez. Dez reais, liganete também, ó. Do P ao GG. E ele tem a barra toda rodadinha, tá? Esse aqui? Plus size, dezessete. Plus size, dezessete reais o vestidinho e a peça bem ampla e muitas estampas. Sobre estampas, vocês mandam as fotos? Alguma coisa assim? Vai, fica no Instagram. Aham. Ah, perfeito. E esses aqui? Dezessete também. Dezessete também, plus size. Dezessete, perfeito. Aqui nós temos saia longa. Isso. Aqui, ó. Sainha longa. Essa sai quanto? Treze. Treze reais a sainha longa. Essa daqui sai quanto? Dezessete. Dezessete, ela é tamanho menor, né? E PMG. PMG. E ela é viscolaicra, gente. Essa daqui é no Liganete, ó. Essa é no Liganete e essa é no viscolaicra, tá? Meninas, são vários modelinhos aqui. Entra em contato pelo WhatsApp, que aí você consegue acompanhar a loja. Esse vestidinho sai quanto? Quinze. Quinze reais, ó. Vestidinho. Que maravilha. Peças a partir de sete reais aqui. Compensa demais pra quem tem loja de preço único. Olha só que show. Esse vestidinho aqui, todo rodadinho, sai quanto? Vinte e dois, ó. Plus size. Perfeito. Aqui esse já é plus size também, né? Vinte reais. Gente, peças no plus size a vinte reais. É um baita de um fornecedor aqui pra vocês, né? Esse daqui tem golinha, ó. O vestido. Dezoito. Dezoito reais. Ele é tamanho PMG? É. PMG. E esse daqui? Quinze. Ah, é o de quinze. Perfeito. Olha ele aqui. Esse é o de Liganete? É o de Liganete. Olha que gracinha. Babadinho. Olha que fofo que fica o vestido no corpo. Às vezes você não dá nada pra peça e olha que fofo que ele fica. Esse sai quanto mesmo? Dezessete. Dezessete. Perfeito. De Liganete, tá? E ali tem algumas bermudinhas. As bermudinhas estão na média de quanto? Dez reais os plus size. Dez reais os plus? Todas elas são plus ali? Não. Só dessa tie-dye até aquela xadrezinha plus size. Ah, da tie-dye até a xadrezinha ali plus size. Dez reais. E essas daqui? Do fundo? Essa daqui, nove. Nove reais os tamanhos menores. Corsários ali, ó. Essas são nove reais? Isso, do P ao GG. Do P ao GG. Olha, pra você revender nessa loja. Olha, temos um vestido longo aqui. Que lindo que ele fica. Vestido longo, tá? Esse sai? Vinte e quatro e noventa. Vinte e quatro e noventa esse vestido. E essa blusinha de lese? Dezesseis. Dezesseis reais. Ela é no plus size? É, plus size. Essa é plus size, né? É um plus size. Perfeito. Nossa, gente. Muito boa a loja. Várias pecinhas bem baratinhas pra vocês aproveitarem e venderem aí numa loja de preço único, tá? Olha essa saia que linda. Essa aqui é a saia de quanto mesmo, meu amor? Treze. Treze reais de liganete, ó. Treze reais. Olha isso. Olha só. Essa estampa que linda. E são saias longas, tá? Vestidinhos midis, vestidinhos mais curtos. Olha esse, que fofura. Que fofa essa estampa. Maravilhoso. Eu vou deixar aqui o contato pra vocês. Nós estamos no Brás, tá? Uma loja aí que vale a pena você conhecer pra vender a um preço único. Ó. Contato, tudo certinho. Tem masculino também? Masculino o seu tá saindo quanto? Dez reais. Várias estampas. Dez reais as camisas masculinas? Olha isso, gente. Dez reais a camisa masculina. Aí vão vir doze peças, né? Aí vai vir estampada e lisa ou escolhe só estampada e só lisa? Como que é? Bora, vai levar com a minha cama. Ah, ou só estampada ou só lisa. Ah, entendi. Muda a referência. Ó. Dez reais. E elas são 100% algodão, né? 100% algodão. Olha essa. Que show de bola. Olha, que linda a estampa. Olha e espere, confie. 100% algodão. Peças masculinas aí pra vocês. Tem tanto com frases quanto essas assim, ó. Com a estampa mesmo. Dez reais. Imagina pra você revender a vinte, gente. Tá vendendo muito barato. Ó. Dá pra revender a vinte e nove e noventa uma peça dessa. Perfeita demais. Perfeita demais. As camisas masculinas compensam muito. Vou deixar o contato mais uma vez pra vocês, ó. Tá chegando? Quarta dólar aqui no Brás. Envia correio? Sim. Envia correio, envia ônibus, transportadora? Sim. Ok. Tá aí pra vocês o contato. Pra enviar é vinte e quatro peças. A gente de vinte e quatro peças. Pra enviar eu, aí é vinte e quatro peças, tá bom? Entrem em contato que vale a pena.